Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Carlos Fernandes, pastor da Comunidade Batista, ali na rua S1, número 439, autor do livro Tempo de Consagração. Hoje a minha palavra para você e para a sua família é no sentido de que nós precisamos nos reunir em torno da Palavra de Deus. A família se reúne hoje em torno da televisão, assiste muitas notícias ruins, assiste hoje novelas que desconstróem os valores cristãos e eu quero te desafiar a você ter um tempo na sua casa de oração com a sua família. Por isso que o livro Tempo de Consagração te ajudará nesse desafio. Quando você parar para meditar, para orar junto com a sua casa, com a sua família, você verá Deus agindo e operando de uma maneira grandiosa na sua vida. Eu quero te contar o testemunho de uma irmã que estava enfrentando com o seu marido um problema nas drogas e ela estava então desesperada com isso, estava grávida, gestante, e seu marido nas drogas. E ela começou então a buscar a Deus em oração. Ela meditando na Palavra, meditando com o auxílio do livro Tempo de Consagração e começando a orar. E a partir da segunda semana, ela já experimentou uma mudança de vida do marido. E depois esse marido começou a sentar com ela e a orar juntos. E esse marido se batizou e hoje pertence a uma das nossas igrejas. Tempo de Consagração. Consagre-se a Deus e você verá os milagres de Deus acontecendo. Fique com Deus.